Pra todas as mina firmeza, pra todos os caras da peste, vai começar mais uma... A Barra da Oeste! Mata esse cara no trap! Mata esse cara no trap! Mata esse cara no trap! Pode pá, 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 ó FL tá no mic, sabe? Vai ser só Instagram, maluco, você não aguenta se o assunto for Sabe que FL tá chegando, mano, que fazendo rima com a disciplina, você sempre ficou em snow É melhor você já tá parando, você sabe que agora você não tem pro CD Vou ter que amassar você Já tenho 18 anos, sem tempo para perder Pra entender, eu vou te desmogar no maluco, você é muito bom FL tá no mic, maluco, você sabe que agora eu ataco Não adianta fazer o rima, você sabe que agora você é chinês Você é frustrado, você é chinês, só que você é um arrombado Eu fico com o seu olho quando eu tô ruim E aí, o neguia, ele te atacou, você vai deixar E aí, o neguia, ele te atacou, você vai deixar Tu não tem tempo a perder, tudo bem, o momento é fêmeo Sinceramente vai muito além de tudo o gênero Porque todo gênero não é apenas os cromossomos Não tenho tempo a perder, mas aqui todos os cromossomos Tu tá vendo que eu tô além do tempo otário? Tô te falando força, tu é desnecessário Não mano, agora você erra, ropa meu olho mesmo Porque com esse você deve ter inveja, né não? Tô te falando aí, seu arrombado Enxergo melhor que você aqui nesse versado Sabe o que eu acho mais engraçado? Eu enxergo melhor do que você e olha que não é fechado Barulho, quem gostou das rimas do Snormax? Barulho, irmão Quem gostou das rimas do FLP? Ooooo Barulho, irmão Pra quem gostou das rimas do Snormax? Ooooo Eu dei o Snormax pra mim, irmão Snormax 1 a 0 Quem terminou com o MES Cachorro, olha aí Aí chama na pousada, hein cachorro Aí ó Bem geral com a mão pra cima Calma, 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 calma Calma, calma, calma O BC, o BC vai morrer ou vai matar? O BC, o BC vai morrer ou vai matar? O Road O Road O Road O Road Mostro pra você, 3seiro, Você perde agora, mano, se adianta já vai pra casa Ei, caramba, mano, como é que eu venho? Eu mostro pra você que esse deck é o versado Teu cara, eu te deixei até fofos, otário, no fuso horário Por isso que eu tô mais avançado, adiantado Cadarinha, aqui na vinha, cala tua boca, mano Você nunca aqui pega, mano Você tá vendo que agora já tô insano Na minha frente mando informação, eu te agrega, então Você podia até roubar meu olho quando torra um Cala tua boca, é assim mesmo, mano, só fica quieto Passar foi torra um, no final tu se queimou Porque tu virou torrido Pode ir cá, pode ir cá Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura Grita hippie, hippie, hippie Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura Grita hippie, hippie, hippie Aê, você falou do olho do mais vagabundo Mas vendo que você é imundo Se fazendo rima, você pode até ser limpinho Só que é Felipe no mic, sempre vai jogar sujo É melhor, você para de falar do meu olho Vai vendo que agora, maluco, você é boçal É que um branco, o outro é preto Tonical tem lado bem e o outro é lado mal Não tem certeza, o que que é isso Se fazendo rima é o sempre meu compromisso Não entendeu, 19 não é beat Isso é tonicato e veneno de cobertinho É nesse jeito eu vou fazendo Cê vai tremendo Não adianta Tô claro Terceiro! 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 Ter Zona! Feste! Pra todas as mina eu firmei Pra todos os cabras da frente Zona! Feste! Zona! Feste! Mostro pra você aquilo pra ceder Porque na ideia mano eu já to desenvolvendo Porque vou falar que eu sou magro porque desse entente Tô entendendo Desse assunto você tem que entender Não é da inveja nem não ter fodido Até porque alguns tem olho gordo Já o seu veio desnutrido Óh! Como é que veio? Outro principal e agora é o seu vitro Fica quieto mano porque olho preto e branco E mesmo aqui tu não basta o equilíbrio como é Seramente mano como é que eu faço? Mas eu percebi que agora eu não sou body sem Eu não venho só falar de olho Quando eu venho aqui venho roubar os olhares Para que eu já vou rimando Você sabe que vou eu vou Você não tem FL tá rimando mano Você sabe que você não entrando Por isso agora não vai além Você não é ninguém fazendo rima Você sabe truta que você não é inteligente Você falou que eu não tenho olho gordo Quem acredita em si próprio não tem concorrente Fechou? É desse jeito que eu já vou fazendo Você vai tremendo maluco Volta pra sua casa Você pode ter, você é chinês seu cuzão Você fabricou uma bomba e eu sou faixa de casa É desse jeito que eu vou fazendo você teme Não dá pra entender você que fabrica Sinceramente mano nesse assunto você é tomba Mano cala a boca Não é que ser hero Porque tem Hiroshima Você é um meia-bomba então Cala a boca é confusão Como é que tem um mano olha só Agora eu já te digo Porque você quer entrar nesse assunto então Garanto parceiro que você tá em perigo FLB tá rimando mano Você tá ligado que agora você já cai Isso daqui é um bye bye Enquanto eu fabrico você nunca com o dinheiro do papai Não dá pra entender você que é isso É que ele percebe que na favela Vocês entenderam que eu já vou rimar no mar Eu vou mostrando pra você o quanto fica de sequela Cala a sua boca mano eu tô pela cultura Porque eu nunca vi pelo dinheiro Se eu quisesse lucrar com o meu pai Cala a boca eu tava é no mercado financeiro Então cala a tua boca na track Mostra por você que eu não sou moleque Hoje eu venho de peito aberto Coração honesto eu tô pelo hack Para para cara já vou rimar Não cê sabe cê não tem humildade É muito fácil cê não tá pelo dinheiro Quando você não foi ligera e não passa necessidade Não é racional que fazendo rima Você sabe que agora eu te ataco Tá ligado quanto é fraco Tu dói o chinei não só vende o barraco Você tá certo mas sinceramente meu mano Você se interna vê se é questão necessidade Como você disse acredita se mesmo mas você passou a perna Mano então é a diferença como eu venho Eu mostro pra você que agora é ser verdade Você vem falar que eu não tenho humildade Não conhece só atirei pra que só conta mentira Calma cara já vou rimar Não cê sabe que você se fudeu Eu passei a perna cê entendeu Eu posso passar a perna a porra do jogo é meu Eu nunca entendo um pouco a fita FL já complica Pego no trap leque você tá ligado Que eu agora capo fantasia Barulho pra esse render Barulho pro Sinitro sincero e cabreiro Certo? Barulho é pra um só Barulho pra quem gostou das rimas do Snormax Barulho pra quem gostou das rimas do FLP Barulho pra quem gostou das rimas do FLP Mas que claro FLP pra próxima fase certo? Barulho pro Sinitro sincero e cabreiro Música 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 Música